E aqui na capital a polícia apresentou hoje dois homens acusados de assaltos a agências bancárias. Vamos ver o destaque policial. Jackson Tales Martins Borges de 26 anos e Claudenir Martins de Oliveira de 31 foram presos em flagrante em agosto deste ano após roubar uma mulher em frente a uma agência bancária em Campo Grande. Em interrogatório a polícia os identificou como os acusados de tentarem explodir dois caixas eletrônicos de um banco da capital na avenida Eduardo Elias Aram em junho. As investigações então chegaram aos indivíduos aqui de Campo Grande, os envolvidos diretamente na ocorrência e também pôde possibilitar a descoberta de outros integrantes oriundos do estado de São Paulo. Os explosivos usados não teriam funcionado por conta da baixa temperatura registrada no dia do crime. As imagens do circuito interno de segurança da agência bancária auxiliaram nas investigações do Garras. Mostraram a ação de cinco bandidos na tentativa de assalto. A polícia identificou mais um. No total seis pessoas participaram. Dois de Campo Grande, Jackson e Claudenir e quatro do estado de São Paulo. A delegacia especializada de repressão a roubo a banco já encaminhou informações sobre os quatro bandidos para a polícia de São Paulo. Ainda não foram presos. Na quadrilha, cada um tinha uma função. No caso, os dois aqui de Campo Grande participaram na recepção dos comparsas do estado de São Paulo. Atuaram no levantamento das agências, identificação, subtração de um roubo de um veículo para ser utilizado no deslocamento da quadrilha e também para a fuga. Além da, como piloto propriamente do veículo e também vigilância externa com uma motocicleta. Jackson e Claudenir vão responder por tentativa de assalto, porte legal de arma e roubo de veículo. O Garras ainda investiga a participação da dupla em outros roubos a bancos realizados aqui em Campo Grande.